Ouvindo o barulho da chuva Tô aqui deutado pensando em você É mais um dia angustiado Eu tô desesperando, querendo te ver A solidão virou minha companheira E a saudade agora mora em minha casa Eu tô com o coração na mão E a minha saúde tá ameaçada Por favor, se você estiver me ouvindo E pense no que estou sentindo Imagine se fosse você E o doutor Falou que eu não tenho cura Vivo num posto de amargura Sou quem sabe a minha dor É você Ouvindo o barulho da chuva Eu tô aqui deitado pensando em você É mais um dia angustiado Eu tô desesperado, querendo te ver A solidão virou minha companheira E a saudade agora mora em minha casa Eu tô com o coração na mão E a minha saúde tá ameaçada Por favor, se você estiver me ouvindo E pense no que estou sentindo Imagine se fosse você E o doutor Falou que eu não tenho cura Vivo num posto de amargura Só quem sabe a minha dor É você Eu tô desesperado, querendo te ver